O Anjo da Guarda Brincando não importa o que Por toda a sua vida estarei a seu lado Sou seu protetor do céu enviado O Anjo da Guarda, venha me vigiar Quem quer que eu seja, onde quer que eu vá O mesmo invisível está sempre comigo Deus enviou para ser meu amigo Graças pelos anjos, querido Senhor Protegendo as crianças por tanto amor Nos mantém seguros sempre a nos guiar E sempre nos lembram que devemos orar O Anjo da Guarda, venha me vigiar Quem quer que eu seja, onde quer que eu vá O mesmo invisível está sempre comigo Deus enviou para ser meu amigo O Anjo da Guarda, venha me vigiar Deus com todo amor O Anjo da Guarda, venha me vigiar Você é meu divino protetor Você é meu divino protetor